Basta um olhar, sem paxanejar e sem duvidar Só pra começar, deixa-me entregar, sem medo Escuta amor, meu paraíso é ao teu lado O meu conforto é nos teus lados Tenta bendita, complica a tua Te quero toda hora, às vezes fico chata Mas bem lá no fundo, gostas disso E sem a tua chata, saudade doi na alma Nós fazemos falta Gosto do teu peixão Quero mais Teu toque Quanto me cuidar Qual é o segredo? Que amor é esse que não passa? Que encosto é esse que não acaba? Más que amor é esse que não passa? Que nem contempo ele se apaga Nézeste prame cuia Nézeste prame cuia Nézeste prame cuia Disse não, não vai bater Tudo isso não vai valer Teimoso, apaguei pra ver Gostar a bater, gostar a bater Que força esse amor tem A Deus vou pedir também Que eternize essa parte Essa parte, essa parte Vem a doce o meu dia, fala Amor da minha vida, fala Toca-me com mestria, fala Avala Tua mãe fez assim, porque Teu pai fez assim, porque Ninguém estraga esse momento Oh boy, vamos sobreviver Tua mãe fez assim, porque Teu pai fez assim, porque Ninguém estraga esse momento Oh boy, vamos sobreviver Gosto do teu peixão Teu toque Como tu me cuidás Qual é o segredo Que amor é esse Que não passa Qual é, qual é? Que gosto é esse Que não acaba Mas que amor é esse Que não passa Que não acontece Tempo ele se afeta Que hoje vamos sobreviver Aja, 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 aja Tô metrô treinta Só novidade Só novidade Que não vai ter Que não tinha